Isso aqui é um Cartoon Cat? Pois é, senhoras e senhores, eu confesso pra vocês aí que até a data de hoje eu não fazia a menor ideia de quem diabos era Cartoon Cat. Eu confesso que eu já havia visto em diversos lugares, thumbnails no YouTube, uma porrada de coisa, vídeo das 3 da manhã, enfim. Só que eu nunca havia parado pra analisar de fato a origem desse personagem. Só que considerando que eu estou prestes a jogar um mod dele, eu decidi ir atrás pra aprender um pouco mais a respeito desse gato bizarro. Pois bem, senhoras e senhores, caso vocês aí não saibam, o Cartoon Cat aí, também traduzido pra gato desenho, foi criado por um artista canadense chamado Trevor Henderson. E basicamente é um personagem recorrente aí nos diversos mitos criados pelo próprio artista. Esse gato bizarro aí que veio direto de uma caixa comprada na Deep Web foi totalmente inspirado no gato Félix, um desenho muito antigo aí dos anos 20, 30, sei lá, que eu pessoalmente gostava bastante. Tinha aquela mochila mágica que saia de tudo lá, inclusive porcos voadores, tá ligado? E basicamente ele se trata de um monstro aí extremamente cruel e com habilidades fora do normal. Inclusive, só pra contextualizar, o Siren Head também foi criado por esse mesmo consagrado, então já dá pra ver que a parada é louca, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores, hoje eu vou jogar aqui por completo o mod do Cartoon Cat que foi recém-lançado e que vocês me pediram bastante, tá? Então eu vou dar uma analisada nisso aqui e vamos ver se isso aqui tá tão assustador e tão bizarro quanto vocês aí me falaram. Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem um like aqui nesse vídeo e se inscrevam aqui no canal pra não perderem nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre gatos adipwebs satânicos que são fofos e ao mesmo tempo aterrorizantes, tá ligado? Dito isso, vamos partir então direto pro que interessa. Eu não sei porque eu dei essa lambidinha, eu quis simular um gato, tá ligado? Nem que eu tenha os bigolones, foda-se, vamos partir direto pra gameplay. Já gostei pra caralho, tá ligado? Gostei do beat do bagulho, gostei da pegada e o Cartoon Cat tá mais parecendo o Suicide Mouse e Mickey Mouse da Deep Web, tá ligado? Ó, gostei bastante do desenho, inclusive. Friday Night Funkin versus Cartoon Cat com dois a um, tudo preto e branco, bem clássico aí, pra simular, obviamente, o estilo do desenho. E já dá pra ver que ele tá meio brabo. E eu não gosto disso, tá ligado? Mas enfim, vamos começar então, que já tá bem interessante. Já gostei da apresentação e normalmente isso é um ótimo sinal, né? Então, vamos lá. Cara, eu adorei esse beat, velho. Parece um beat pra tocar no Halloween, tá ligado? Sair dançando, fritando nas baladas no Halloween, velho. Bom demais, tá ligado? Bom, já dá pra ver que tem um esboço do Cartoon Cat todo estourado na calçada e o freeplay por algum motivo tá bloqueado. Eu não sei, eu vou desbloquear depois provavelmente, mas enfim, vamos... Ah, já começa? Ah, tá, eu achei que já começou... Caralho, fazia uma cota que eu não vi essas TVs, TV nem tubão, tá ligado? É TV dos anos 40, 50, que você vê na casa da sua bisavó, seu bisavô. Você tem que virar o bagulho assim pra você sintonizar na sintonia certa, tá ligado? É louco o bagulho, mas enfim. Bom, temos algumas coisas aqui, no caso temos duas músicas, eu acho que é a única coisa que tem nessa semana. Isso aqui vai vir em breve, Comingsun, Comendo em Breve, entendeu? Essa é a tração, enfim. Vamos então direto aqui colocar o dispositivo nesse canal. Seria mais legal ainda se os botões da laterais, eles mudassem conforme você vai, tipo, trocando de semana, tá ligado? Mas enfim. Bom, já começou interessante. Ah, legal. Eu tenho que apertar pra cima pra trocar dificuldade. Eu vou no duro. Eu vou no duro, meu nobre. Bora. Bora lá, vamos ver se... Caralho, que bagulho bizarro, mano. Parece aquela creepypasta, clichê, e tudo ficou hiper realista, e não sei o quê, e me colocaram o dedo no meu rabo e saíram voando. Adoro isso. Oxi! O que você tá fazendo na minha orelha, meu nobre? Oxi! O que o que, mano? Ok, virou um darteio do nada. Já faz um tempo. Você gosta do local que eu escolhi? É parecido com aquele da última vez, porém maior, quieto e abandonado. Perfeito. Bip! Acho que ele gostou. Outra batalha de rap? Oh, não, 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 pequeno namorado. As coisas irão mudar. A terceira vez eu... Ele já... Ah, é o Lemon Demon, velho! Agora eu tenho um gosto sozinho com você. É hora de acabar com o que eu comecei. What the fuck, velho? E ninguém vai ouvir você gritar. Ei, estou feliz que você gostou da minha propriedade. Hã? Se fudeu. Então o Lemon Demon levou a gente pra um shopping abandonado que o Cartoon Cat mora, é isso, velho? Que massa, velho. Parece o shopping de Jadema esse aqui. Só que esse aí tá mais limpo. Caralho, olha. Que bizarro. Pelo menos a batalha de rap vai ser diferente com outro personagem. Ó, tu, mano. Caralho, que massa, ó. Uma música retrô, parece uma música do Cuphead, sei lá, tá ligado? Vamos lá. Folk. Vou botar pra fuder. Caralho, ele é muito groter. Ele é tipo Slenderman. Só que em formato de gato Félix, tá ligado? Só faltou... Porra. Cara, adorei a pegada dessa música já, velho. Nossa, muito bárbaro, velho. Parece que o namorado também tá curtindo isso aqui, tá ligado? Nossa, tem 0,0.1% de desconto. Realmente é Brasil mesmo, velho. A gente tá no Brasil, tá confirmado. Ó, voz ficando abafada. Não é da edição, não, hein? Eu juro. É difícil combar nessa versão aqui, né? Não sei qual é a engine que tá usando, mas tá difícil combar, velho. Nossa, as gengivão, a gengiva, velho. Gengivudo, mano. Pra caramba, velho. Gato do desenho, maldito. Nossa, a música tá muito fantástica. Tá um beat muito gostosinho de se ouvir, velho. Oh, shit. Bota pra foder isso. Tadinho do Lemon Demon. O Lemon Demon já virou estatística, velho. Deve tá rastejando no chão agora, meu nobre. Cara, o trabalho de arte, as animações aqui, estão muito sensacionais, tá ligado? Tá muito cartunístico. Na verdade, aqui eles fizeram uma pegada de colocar o Cartoon Cat no estilo do jogo, tá ligado? Não ao contrário. Gostei muito disso aqui, velho. Ficou muito bonitinho. Tentando acertar aqui, porque tá difícil combar, mas... Você viu que o olho dele tá sangrando, mano? Mano, essa tela de louco... Calcinha da girlfriend, velho. Caraca, agora que eu vi, mano. Coitada, velho. Tem um monte de personagem bizarro no fundo. Eu só reconheci o Lemon Demon. Ei! Você tem estômago, garoto? Bebop! Ok. Já que o acordo foi deixar... Mas você tem que ganhar mais dois rounds antes de eu deixar você ir embora com sua pequena garota demônio. Nós conseguimos! Nós enrascamos o Cartoon Cat sem ele notar. Parece que... Eu sei que isso vai soar estranho, mas... Aquela coisa que você tá cantando rap com carinha baixinho de cabelo azul e a filha do ex-rockstar, Daddy Dearest. Eu também achei o maluco todo estourado na calçada e ele tem o tamanho de humano. Parece um pouco danificado. Um pouco? Mas eu não sei como é que ele tá. Eu entendo. Bem, rapazes. Vamos com tudo preparado. Logo menos estaremos enfrentando essa coisa. Nós perderemos pelo menos metade da equipe. Mas tudo valerá a pena quando... O gato Félix estiver destruído. A missão vai falhar. Ih, achou! Ah, tá. A realidade vai começar a se destruir. Todo mundo inteiro vai pro inferno. Michael, agora não. E tudo será porque dois idiotas desafiaram um deus de entidade que se muda de forma. Ei, acalme-se! Escuta, nós perdemos quase tudo que temos. Esse monstro matou o Trevor e a puta que pariu. Trevor? É uma referência ao artista, será? Não sei. Talvez. 3, 2, 1, 3. Cuidado aí que os malucos vão chegar entrando e metendo bala. Nossa, olha essas caras dele, mano. É muito boa, velho. Nossa, quer dizer que é por isso que ele é todo elástico assim? Ele pode se virar de qualquer forma? Vira um pênis de borracha, então. Quero ver, velho. Aí vai ficar mais fácil de enfrentar, meu nobre. Desculpa, gente. Sou meio dodói. Sou meio dodói. Nossa, muito massa. Oh! O que diabos? Mano, tá aparecendo alguma coisa escrita? Eu não consigo entender o que é, mas... Alguma coisa tá aparecendo escrita. Se alguém entender, comenta aí embaixo nos comentários. Eu não consigo enxergar, velho. Tá muito rápido essa música. Tá muito frenética. Oh, shit. Oh! Ai, tá muito fo... Essas músicas aqui tão barbas, meu nobre. Meu Deus do céu. Tá muito bom. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer! What the fuck? Ele virou... Ele virou... Ele virou um pin. Ele virou... Ele virou eu. Cara, é um jogo até lá. Por que tem um cachorro atrás de mim? Ah, não. Tem outra armadilha. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. Ok. Ainda bem que eu vi rápido, senão provavelmente eu ia morrer aqui. Mano, tem um cachorro, velho. É o Cartoon Dog. É Cristo. Oh, shit. Esse aí eu não conheço. Provavelmente deve ser alguma criação de fã do próprio cara. Não sei. Mas é um cachorro. Tem um cachorro, tem um Pluto. Tem um rato agora. Tem o gato. Tem todo mundo. Tem a família inteira. Tem a zoológica inteira. Falta o Subumafo agora. Caralho. Muito... Mano, olha essas notas. Um monte de olho, tá ligado? Um monte nojento, velho. Eu tô muito curioso pra saber o que acontece se eu apertar no olho. Mas eu vou depois ver as tradas de Game Over. Cara, a música dá umas travadas. Olha isso, que estranho. Meio que não corta só a nota, corta a música, né? Maluco, tá babro. Tá vidrado no Jirai. Olha, olha, olha. Tá vidradaço, mano. Nossa, eu já ia xingar pra caralho. O que é isso? Como isso tudo vai acabar? Que filhos da puta! Eles me enganaram! Já ia fechar uma guia... Somente um monte de ilustrações amaldiçoadas, eles dizem. Eles não podem machucar ninguém. Eles não são reais. Agora eles estão aqui. Se somente o Sr. Trevor estivesse aqui ainda, ele poderia evitar esse jogo de gato e rato. Realidade está se quebrando. Sua criação mais poderosa vai nos matar, nós não podemos fazer nada sobre. Olha, ele tá pixelizado. Virou um jogo de Atari, mano. O que é esse rapper e a sua namorada que eles não falam? Como ele está tão mentalmente errado para desafiar algo com o Cartoon Cat? Eu já desafiei coisa pior, meu nobre. Eles até... Eles sabem com o que eles estão lidando? Ele deveria ter matado aqueles dois instantaneamente. E isso não teria acontecido. Uh, aviso da televisão. Fudeu. Vai dar o aviso da televisão, mano. Você estará seguro comigo, garotinha. Oxi. Quem? Cinco crianças. Dois. Luna Henderson. Oxi. A filha do maluco, meu nobre? Luna... Eu não sei. Pode ser. Quem é você, senhor? Como você sabe tudo isso sobre mim? Você está me assustando. Ah, esse pai é a filha dele mesmo, hein? Eu acho, né? Tô prevenindo aqui. Uh, fuck! O Siren Head. Eu vou ouvir a sirene, mano. A sua criação mais amada. Venha, querida. Ah, por isso o barulho era dele. Se você vir comigo, você não precisará se preocupar mais com aquele gato. Seja uma boa garota e obedeça. Que da hora. Eu fiquei arrepiadinho. Eu gosto do Siren Head. Seu truque não vai funcionar comigo, bastardo. Tô com o gemidão do zap, estouradão. Ai! Caralho, tocou mesmo? Nossa! Siren Head, porra! Meu Deus! O jogo fechou! O jogo fechou, meu nobre. Fechou. Close Edge. Fechou, mano. Fechou, meu nobre. Desse jeito, véi. Eu vou ter que hackear o criador pra ver o que vai acontecer aqui. Dá só um segundo. Bom, senhoras e senhores. Acabei de voltar aqui pro menu do mod, tá? E aparentemente eu liberei o free play. Ou seja, eu posso tocar qualquer música. Deixa eu ver se tem... Infelizmente não parece ter nada secreto, véi. Mas enfim. Dá pra pelo menos a gente ver as telas de game over e o que aquela nota faz, né? Fiquei curioso. Mano, esse desenho é muito grotesco. Me é feio pra caralho. Eu amei isso aqui. Eu amei! Amei! É muito bom, véi. É muito bom, cara. Dá pra apertar o R? Não dá. Que pena. Que pena, né? Queria aproveitar dessa promoção maravilhosa. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou ver o que vai acontecer na nota, né? Como são só duas músicas, dá pra gente matar um tempinho aqui, tá ligado? Sem problema nenhum. Eu quero ver o que acontece se você acertar a nota. Porque eu não acertei nenhuma. Eu sou incrível. De primeira, mano. Nem saber daquela bosta. Quando eu vejo uma nota diferente, já me traumatiza. Já tô treinado, gente, nos mods. Já tô treinado pra caralho. Nossa, é muito rápido isso aqui. Uh! Olha esses efeitos. Eu ainda tentei ler. Eu não sei. Apareceu alguma coisa com R, tá ligado? Eu não sei dizer o que apareceu. Mas na hora que ele vira o boyfriend, é muito da hora. É muito foda. Eu achei muito foda isso. Eu quero rever essa parte. Eu quero rever essa parte. Porque essa parte foi muito do caralho, véi. Ele realmente se torna qualquer coisa. Eu consigo ver pelo menos um modelo melhor agora. Deixa ele se transformar, né? No dia que ele quiser se transformar. Vabra. Você acha que você é o Eminem? Você acha que você é o Rap God? Você é o Cat God. Aí, ó. Caralho. Olha, é muito louco. Isso é muito da hora, véi. Olha isso, mano. É muito nojento. E aí ele se transforma de volta. Tá, agora eu vou acertar as notas. Vamos ver o que vai acontecer. Caralho, WTF? Eu virei uma arte do Picasso. O jogo fechou de novo. O jogo fechou de novo. E foda-se, tá ligado? E foda-se. Bom, senhoras e senhores, pela terceira vez eu tô aqui nesse maldito menu do game. Eu vou ver aqui agora se acontece você morrer normalmente, tá ligado? Porque eu acho que aquela morte especificamente é se você acertar aquela nota. Só que se você não acertar, eu acho que vai dar uma morte diferente. Eu acho. Pode ser que seja a mesma morte e o jogo feche de novo esse filho de uma puta, tá ligado? Mas enfim, vamos lá. Vou colocar a mão nas minhas costas. Vou relaxar e só vou assistir. Mano, esse mod tá espetacular, velho. Tá espetacular pra caralho. Tá muito creepy. Vamos lá, vai, morre! Tá, a morte é diferente. Parece a morte normal mesmo. Ó. Hardcore pra caralho. É, parece que é só isso, tá ligado? É só a música que é diferente, a animação é a mesma, tá ligado? Mas eu também não vou reclamar depois daquele nível de morte que a gente teve, tá ligado? Ó. Música é muito bárbara, velho. Cara, toda a trilha da senhora desse mod aqui é espetacular pra caralho, tá ligado? Não tem nem o que falar, velho. Mas enfim. Bom, vamos... Eu consigo sair? Tá, eu consigo sair aqui. Bom, infelizmente só temos essas duas músicas aqui, mas vai ter mais coisa. Então, podemos esperar aí talvez pra uma semana do Siren Head ou da Sua Mãe Head. Não sei. Uma das duas vai vir logo menos. Confie. Bom, senhoras e senhores, essa foi a semana completa então do Cartoon Cat, também traduzido pra gato do desenho. Se eu gostei dessa semana, você ainda tá me perguntando? Eu amei essa porra, tá ligado? Eu quero logo ver esse mod completo aqui, porque infelizmente isso aqui era só uma demo. Durou muito pouco, achei pica, achei foda, muito bem animado. Músicas são fantásticas. Nota 15 pra mim, de 9, tá ligado? Tomara que não demore mais 30 anos pra sair uma atualização desse mod aqui, porque cara, tem uns modos tão bons que infelizmente demoram tanto pra serem atualizados e tomara que esse aqui não seja o caso, tá? Então, eu quero muito saber o que vocês acharam desse mod, se vocês acharam desconfortável também, se vocês gostaram. Eu achei fantástico, mas eu quero saber o que vocês acharam também. Enfim, senhoras e senhores, com isso eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e ainda não deixaram o like, aproveita que esse aqui é o momento, beleza, meus consagrados? E se inscrevam aqui no canal se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso adotar uns 30 gatos, botar dentro de casa, pra gente cuidar e chamar um deles de Cartoon Cat. Se você acha que eu não vou fazer isso, pode me cobrar no futuro, tá bom? Beijo, valeu galera, falou, até mais e tchau! Amor, vamos chamar um gato nosso de Cartoon Cat e o outro de Gato Galáctico? Tchau, tchau!